Sabe meu amor, talvez eu devesse olhar no fundo dos teus olhos e te dizer o quanto eu estou apaixonado por você. Essa mensagem inclusive eu fiz especialmente para te lembrar disso, mas acho que isso já não é nenhum segredo, né? Você certamente sabe tão perfeitamente quanto eu do quanto você mexe comigo, mas ainda assim talvez eu devesse olhar em teus olhos e te dizer o quanto estou apaixonado por você. Sou louco por você, sou louco pelo seu sorriso, sou louco por seus beijos e por seu abraço gostoso que encaixa perfeitamente nos meus braços. Minha maior preocupação é saber se você está bem, se está feliz. Meu amor, você merece toda a felicidade do mundo, merece ser valorizada, merece ser tratada como uma princesa, aliás, merece ser tratada como uma rainha. Não merece viver de migalhas. Eu estou sempre aqui como seu súdito, estou todo momento pensando em você, pensando em nós. Penso tanto em você, até quando estamos longe um do outro e ficamos por um tempo sem se falar. Você merece toda a felicidade do mundo, merece um universo de coisas boas e maravilhosas. Eu sei que nem sempre a vida é como queremos, pois se fosse assim, você estaria comigo aqui agora, neste exato momento. Se fosse de manhã, estaria levando seu café na cama com aquele chocolate e um bilhetinho carinhoso, dizendo o quanto você é especial. Se fosse no almoço, estaria fazendo seu prato preferido com direito àquele pudim de sobremesa que você tanto gosta que eu faço pra você. Pra mim, você é perfeita, meu amor. Não trocaria nada no mundo pelo prazer de estar do seu lado. Você foi, é e sempre será a mulher mais linda e especial que eu tive o prazer de beijar e ter do meu lado. Estou apaixonado por você, mas acho que isso não é necessário dizer, mas digo a si mesmo, só pra ver seu sorriso ao ouvir essa mensagem que eu fiz só pra você. Gostou dessa mensagem? Mande ela para o grande amor da sua vida, assim como estou fazendo neste exato momento. E se inscreva no nosso canal. Não te custa nada e você ainda nos ajuda a crescer. Aqui, nós falamos de amor de verdade.